Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui trazer novidade pra vocês ainda, continuando a nossa série da NoiseHash Audio, tá bom pessoal? E hoje eu venho trazer aqui um channel, uma emulação aqui de uma mesa de som pra vocês deles que eu achei sensacional, cara. Então se você já gostou do tema de hoje, eu peço pra você, seita aquele dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho porque todos os dias tem novidade pra vocês. Sem mais uma lação, roda a vinheta! Pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, eu sou produtor musical há mais de 10 anos. Primeiro link da descrição do vídeo é o link do meu curso. Eu te ensino a como mixar, masterizar, utilizando apenas plugins gratuitos. Do zero ao avançado, isso mesmo. E ainda te dou suporte aí, beleza? Então pessoal, adquira esse curso que ele tá com uma promoção para os inscritos, tá bom? Então corra, adquira seu curso que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Segundo link é o meu catálogo de beats, meu e-mail pra fazer o orçamento da sua mixagem, masterização ou produção musical na descrição do vídeo. Se você não conhece meus trabalhos ainda, dá uma acessada no link aqui abaixo também, na descrição do vídeo que tem todos os meus trabalhos que eu já mixei, produzi e masterizei, beleza? Você que quer comprar o seu plugin original com super desconto, ou seu microfone, sua placa de áudio, algum equipamento pro seu estúdio, links na descrição do vídeo ainda tem um super cupom pra você que é inscrito do canal. Hoje eu venho trazer pra vocês aqui o NID 81 Console Equalizador. Ele é um plugin da Noise ES Audio, como vocês podem ver aqui eu tô com o da Lindel, a da linha 80 também aberto aqui, tá? E é óbvio que o da Lindel ele vai trazer todo o canal, todo o processo do canal pra vocês, como por exemplo vai ter um equalizador, vai ter ali pra vocês um gate, vai ter o compressor, né? Enfim, vai ter muita coisa, né? Como vocês podem ver aqui, tá? E aqui tá o nosso, né? 81. Ele vai ser também um plugin inspirado na série 80, tá bom? Da Nive. E ele é um plugin que me chamou atenção. Por mais que ele tenha poucos recursos, ele é um plugin que me chamou muita atenção. Porque ele vai fazer emulações pra vocês aqui em Mans, por exemplo, 20 canais, né? Ele vai fazer uma emulação diferente. Então, eu achei bem bacana, né? Bom, mas só pra mostrar pra vocês, né? O design dele, a cor, tá pessoal? Olha só, né? Bem bacana. Aqui as cores mais padrões da Nive, né? No caso. E você vai ter aqui, né? Como eu sempre falo pra vocês, aqui você pode diminuir o tamanho do plugin, o oversample. Aqui você pode checar as atualizações do plugin, né? Aqui a ativação da conta, as redes sociais da Noise ES, tá bom? Aqui a foto do plugin, do console. Você vai ter aqui também, né? O banco de presets, tá? Que eu acho bem interessante. Aqui você tem a parte de pré deles, né? Do plugin. Você vai ter aqui o pré, o drive, né? Aqui no pré você pode colocar ele em menos 20. Temos o drive. Aqui, né? Inversão de fase ou polaridade, né? Alguns vai estar escrito polaridade. Inversão de fase, né pessoal? Aqui você tem um filtro EQ, né? Você pode ligar e desligar também, ó. Interessante. Temos aqui um passa alto, um passa baixo, que seria um high pass filter e um low pass filter. Temos aqui um equalizador. Aí você vai ter a frequência. E você vai ter, né? As chaves, no caso, pra você aumentar ou diminuir, tá? Você não consegue mudar a prateleira, tá? Desses equalizadores aqui, infelizmente. Tá bom? Você tem uma parte aqui de mid-side. Aqui você tem um módulo, né? Que você pode colocar ele pra atuar como mid-side. Ou como lado esquerdo e direito. Aqui você tem um view, né? Que você pode ver ele como mid-side. Olha só, tá? Que interessante. Vocês veem que muda até uma luz aqui. Você tem uns nobs pra aumentar ou diminuir o volume geral. Temos aqui uma parte, né? Dos VUs. E temos também aqui a parte que você pode ligar ele ali. O analog, né? Pra trazer um pouquinho mais de característica analógica, tá? E como eu falei pra vocês no início do vídeo. Você vai ter aqui, né? No nuance. 20 tipos diferentes ali dos consules, né? Da Nive. Tá bom? Da série 80. Que eu acho isso bem interessante, né? Como os fariseus, fariseus. Vou começar a mexer agora. Vamos lá. Na Bíblia. Vos pros meus. Como os fariseus, fariseus. Eu percebi meu lado ar não é normal e lá vou. Tava na Bíblia. Vos pros meus. Como os fariseus, fariseus. Eu percebi meu lado ar não é normal e lá vou. Vou mexer na equalização. Tava na Bíblia. Tava na Bíblia. Vos pros meus. Tava na Bíblia. Aqui você tem também um botão pra linkar, tá? Esses nobs aqui, tá, pessoal? E aqui, né? Antes que eu esqueça, temos um botão de input e um botão de output e dois VUs aqui. Na Bíblia. Vos pros meus. Como os fariseus, fariseus. Eu percebi meu lado ar não é normal e lá. Observe que com o plugin o som ficou mais enxuto, né? Mais na cara, mais bonito. Sem o plugin ele fica áspero, né? Ele fica tipo fora de forma. Na Bíblia. Tava na Bíblia. Tava na Bíblia. Tava na Bíblia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque todos os dias tem novidade pra vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Seja justiça a salvação. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui. Não esqueça de comentar, compartilhar e deixar seu like.